Música Hoje a democracia representativa clássica está bloqueada. A representação política não consegue abarcar mais a amplitude da cidadania e as novas formas de comunicação e de participação que surgiram com essa revolução tecnológica infodigital. Então o gabinete digital é um instrumento de aproximação, um novo contingente de jovens, um novo contingente de cidadãos que se comunicam com o Estado e que querem participar do projeto democrático moderno através de formas novas. Esse é o primeiro motivo. O segundo é a transparência do setor público, porque o Estado é necessariamente opaco. O Estado é opaco e jamais vai deixar de ser opaco, intransparente. A única forma de tornar o Estado mais transparente é criar mecanismos de participação, tanto direta, através da forma presencial, como através de conselhos, como da participação digital. Então o gabinete digital está inspirado, está ancorado nesses dois pressupostos. Em primeiro lugar, é uma honra para nós que Porto Alegre ser escolhido a capital do Estado como o local no fora dessa natureza só valoriza o nosso Estado e a nossa cidade. De outra parte, nós achamos também que consolida este caminho que nós iniciamos com o gabinete digital e com outras formas de transparência do Estado, porque atrai atenção para aquilo que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Então nós somos muito gratos e estamos muito contentes que este fórum se reitere e se reproduza muitas vezes aqui no solo do nosso Estado. Valeu, vamos lá.